Olha só essa história, presta atenção, dois homens armados com facas invadiram uma casa ali no São Carlos e agrediram o proprietário da residência. Segundo os autores, eles estariam realizando furtos na região. Vamos ver na matéria agora do Alfredo Neto. Noite desta terça-feira, a polícia militar foi chamada na rua Quinzinho de Campos, onde um homem de 25 anos estaria sendo agredido por dois suspeitos e sendo ameaçado com facas. No local, a polícia militar encontrou a vítima caída em uma calçada, junto com a esposa, que confirmou que dois homens teriam invadido a residência onde eles vivem e acusado o marido dela de realizar furtos em residências. O homem foi agredido com socos, chutes e a mulher seguida pela dupla com a faca. A dupla fugiu antes da chegada da polícia militar. Os militares fizeram rondas pela região, mas não encontrou ninguém. Apenas a vítima e a esposa. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado no local. A vítima, que estava com escoriações nos braços, costas e também nos pés, foi levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde passou por exames médicos e, em seguida, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde prestou o depoimento. A vítima negou que tivesse feito furtos em residências ou em outros locais. Diz que trabalhava com reciclagem e que não precisava voltar ao mundo do crime, já que ele possui antecedentes criminais por furtos e também por estupro de vulnerável. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. O trabalho.